Eu tô aqui com essa skin que o StumbleGuys deu de graça do piloto hoje dia 23 do 3 Como é que é rapaz? Porque finalmente o evento desbugou e chegou o novo mapa Turbo Temple Primeiro é o Hot Wheels, depois é o Turbo Temple Você pode jogar com os seus amigos, eu acho que tem bots E por que isso desbugou? Porque tem uma nova atualização chamada 0.46.3 E não apenas isso galera, chegou também novas skins aqui no jogo Eu vou te mostrar, olha só, tem aquela super caveira e também o Anjutsu Além de que também tem uma animação nova do Naruto E também a pegada da Shuriken galera, a Shuriken aqui ó Beleza? É claro que se eu ganhar uma skin nova, eu prefiro ir com a skin nova Se eu não ganhar, eu quero ir com a do piloto grátis E bom, já começa copiando aqui o seu nome Manda aí nos comentários para ter a chance de ganhar o passe Nossa Apelão, você ajuda tantas pessoas, você não consegue, você não é rico Eu sei, e a intenção não é ajudar todo mundo É ajudar quem eu posso, beleza? Ai que lindo cara Bora! E aí gamers, beleza? Apelão aqui, corre para atualizar o seu jogo Eu não preciso ensinar, porque essa atualização, ela é oficial Não é beta E agora você precisa pelo menos deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Porque tem ofertas na loja Sim galera, tem gemas Tem aqui o ciborgue A provocação do Naruto correndo para você nunca pegar ele Aí tem aqui também a nova roleta Que tem as novas skins Se eu clicar, aparece aqui ó Roleta furtiva esqueléctica Porque tem a roleta do esqueleto E também do Oni Jutsu Além de ter também a skin do dragão de osso Que para quem não sabe, é essa skin que já voltou muitas vezes Essa daqui ó, beleza? Bem legal também Mas eu não quero ela dessa vez Eu quero pegar essa skin E será que vai dar certo? Será que hoje eu buco a roleta? Não sei Bora ver Só que antes, como eu disse no vídeo anterior Eu quero pegar essas promoções aqui De gemas Por quê? Porque eu sei que não é barato O meu azar sai caro Então é bom nós garantir E tá valendo a pena Porque 28 reais é 1.060 gemas E esse valor é o dobro de gemas Pelo mesmo valor dessa promoção Igual essa daqui ó 10,50 Você paga aqui 7 E ganha mais que o dobro Então esse é o objetivo Eu vou pegar essas três E já volto Bom, aqui é a primeira Beleza Só gemas Agora bora A segunda Beleza A segunda Agora a terça Quer dizer, a terceira E pronto A terceira já foi E eu tenho mais de 10 mil gemas Pra tentar pegar essas skins Minha mãe do céu Mas é claro que eu não vou gastar tudo Porque eu não sou besta Ou será que não? Mas vamos tentar gastar uma quantidade razoável Eu espero que eu pegue de primeira Primeiro Índia Segundo Você vai aqui E vai girar o famoso giro de 4 do apelão Giro de 4 galera E uma coisa que é ruim Essa roleta custa 150 gemas Bom, pelo menos não é 450 Que nem as roletas lendárias Mas é bem alto esse valor E ainda mais Que essas skins tem 2% de chance E o resto tem 11 11 Nossa galera Vai ser difícil Mas bom Vamos tentar pelo menos Giro de 4 E foi Bora Agora Já vem Manda É essa Beleza Pegada nova Eu acho que eu já tinha essa pegada Mas tudo bem Aê galera Primeiro ski Oba One Jutsu Giro de 4 Boa Essa aqui eu já tenho E agora só falta a caveira Para nós pegar o vapo Não, não peguei o vapo Mas ok Estou feliz Peguei aqui One Jutsu de primeira No girinho de 4 O problema é que agora pegar a caveira Vai ser complicado demais Sério E ela é lendária Ou especial Nem vi Ah, ela é lendária galera Ela não mudou a raridade Mesmo eu dizendo que poderia ser especial E bom Já que estamos com sorte Vamos aproveitar Para jogar uma partida Antes de girar de novo Tá bom Eu acho que eu deveria girar logo Mas eu vou aproveitar E vou dar um descanso Para a roleta Deixar nós ganhar a próxima Que é O que eu quero O esqueletão Beleza Hot Wheels Galera Uma coisa que eu percebi O Istanbul Guys Ele tá postando Muita skin nova De esqueletos Ah não galera Sério Ah galera Olha isso Bugou muito Ó Meu Tá muito bugado Ah eu vou ter que ir de novo Vai Já era galera Já perdi Deu azar hein Eu tô com azar na roleta E sorte na corrida Quer dizer Ao contrário Eu tô com azar Na corrida E sorte na roleta Beleza né A roleta custa gemas Aqui não custa nada Sai meu parceiro Sai da frente Sai raposa Sai Sai raposa Sai 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 também Opa Aí Bati ali Ih já perdi Bora 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 Não galera Pensei Ah não E tá dando Zero gemas Tá bom Mais uma chance E eu prometo Que vamos tentar Pegar a roleta Lá do esqueleto Tá galera Rapidão Mas agora eu vou aqui Por baixo Porque por cima Deu azar Eu vou aqui Por baixo mesmo Nossa Hihi Toma rasteira Ah eu vou tomar O soco Vou tomar o soco Olha Opa Ah é galera Aí também tem o emote Do Frieza Nem te mostrei Opa galera Eu voei agora Agora eu voei A próxima eu mando Ah não É só mapa de corrida Não tem como eu mandar O emote do Frieza Mas eu tenho Mas eu tenho E tava bem baratinho Galera 250 gemas Praticamente Ele é o melhor Emote De dança Bora Passar aqui Da cavira dourada Opa Sai da frente Meu parceiro Sai da frente Que agora eu peguei o jeito Opa Ai Bati Pera Proteger aqui Beleza Ganhei Deus é mais E agora sim Galera Turbo Temple Depois eu tenho que ver Se realmente tem Na sala personalizada Ou não Bora Bora que soltando Turbo Beleza Vou pular aqui Vamos lá Aqui tá meio lerdo Mas tudo bem Bora Já tô aqui na frente Tá mudado a jogabilidade Galera Parece que tá mais longe A câmera Bora Pegar aqui Soltar aqui meu turbo O turbo que você solta É mais rápido do que esse Vamos por aqui Ah Atravei Beleza Mas bora Pegar pra cá Ah Pula Pula Aê Pula Pula Beleza Não vou tentar Brigar tanto Mas eu vou Ai Ó Opa Calma aí meu parceiro Dá pra mandar emote Não dá galera Poderia mandar emote Também Tem um cara atrás de mim E eu tô tentando Ganhar essa partida Bora Olha Quase que ele passa de mim Eu acho que ele vai passar Que ele tem turbo Por que que meu carro tá indo devagar Ó lá Meu carro tá indo devagar Galera Alguém cortou meu pneu Mano Sabotaram Sabotagem Bora Que que é isso Meu parceiro Que Caraca Que que eu fiz ali Nossa Burla Burla pelão Já decorei já mano Burla pelão mano Opa Que que é isso galera Burla pelão Eita pelão Acho que o cara passou de mim Ah Como que ele fez isso galera Bora Bora O cara já sabe das coisas Nossa mano Mesmo eu fazendo a burla Galera Ah mano O cara passou de mim Ah galera Eu perdi Mas eu merecia ganhar Fala sério galera Eu merecia Não ganhei gemas Mas eu joguei muito Legal esse evento Deixa eu ver se tem aqui na sala personalizada Bora ver Primeiro mapa Não tem No segundo Será Vou deixar só de corrida Pra mim ter certeza que não tem Deixa eu ver Mapa de corrida de carro E só temos O Hot Wheels Beleza Agora mudando aqui novamente Vamos lá Colocar no servidor da Índia Vamos voltar Pra nossa skin De corrida Porque eu acho Que ela que deu sorte Pra nós Agora cadê ela Tá aqui ó Beleza Agora vamos lá Na roleta E vamos girar Mais quatro Bora Falta também pegar A Shuriken A do pé Beleza A pegada Falta pegar também Então eu tenho mais Aí você faz isso ó E gira um Beleza Eu acho que pode dar Uma vez e a outra Também aprovado Vem aqui Faça isso ó Vem aqui ó Faça isso Volta e aperta aqui Eu demorei um pouquinho Eu demorei um pouquinho Mas você precisa ser mais rápido É agora galera É agora É agora Para Não Não Beleza Mais uma Shuriken Mas bora mais uma Já foi aqui Bastante gema já hein galera Eu tava com 10 mil Ó Faça isso Dá um giro Vem aqui Clica aqui Faça isso E volta E faz isso Beleza Bora É agora galera É agora É agora Ah não Passou de novo Mais uma Shuriken Nossa Não galera Tá Tá travado ali Tá travado Tá travado Deixa eu girar aqui 4 Porque travou Agora tá repetindo a jogada Então vamos girar de 4 Pra ver se desbuga Toda hora Shuriken Aí não né meu parceiro Aí não Cara Já tenho Se eu não tivesse Ela não viria Mas como eu já tenho Ela veio Já tenho também Aqui todas as skins Eu já tenho Menos a que eu quero Que é da caveira Não essa caveira Ok Ok galera Chegou a hora de novo Do bug Última vez Na coreano Na linguagem coreana Beleza Faça isso Volta e gira Vai 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 Não Ok Não veio O que vamos tentar fazer Agora galera É voltar pra português E no servidor da índia mesmo E aqui na linguagem brasileira Vamos tentar a última Girando uma vez aqui E uma vez aqui Só pra ver Se acabou o azar Bora Agora vem Agora vem Para Não Não está muito forte Galera Está passando pertinho Ok Mais uma vez aqui Está passando muito perto Galera Eu preciso pegar Essa skin Nesse vídeo Eu acho que agora vem Não Cara O que está acontecendo Tá bom É hora de trocar de servidor Servidor América do Sul E agora Eu vou girar Mais uma vez aqui Girei Vem aqui Gira de um E vamos ver Se vai vir alguma coisa Agora eu acho que vai Não Passou direto Especial Especial Para Não Não Vem especial Então vamos girar Aqui De três Bora Eu quero girar De três Para economizar Um pouco As minhas gemas Ok Capitão Gold Heart Só tem caveira Beleza Próximo giro E De novo Capitão Gold Heart Vai vir três Vezes Quer ver Não é possível Ai Que susto Mais uma vez Aqui Girando aqui E aqui Vem aqui Faça isso Volta E gira mais um Agora tenho que Pegar Certo Já gastei Bastante Ah Passou direto Para 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 Especial Para Quer saber Galera Não está vindo Eu vou arriscar Aqui Girar Eu acho que Um de dez No servidor da Índia Será que vem Quanto que é dez giros Mil e quinhentos Nossa É muita coisa Galera Não dá Bora fazer o seguinte Galera Gira seis E aí É o último giro Desse vídeo Beleza Porque eu já gastei Três mil Gemas Então bora Eu vou gastar Só quatro mil Não quero mais gastar Ó De novo Esse mesmo Ninja Então está repetindo A jogada Peguei Ah não Ah Por que Joguinho Da massinha Por que Ah mano Para numa skin Especial Pelo menos É pedir demais Não é Peguei Ah Olá galera De novo Repetiu a jogada Ah cara Na moral Está ali do lado Ah Não Mano Vai Não Essa daqui Não Essa feia Olá galera Dois Três Ninjas Bem parecidos E duas caveiras Mas está bom Eu pelo menos Peguei aqui O Anijutsu Estou feliz Não estou triste Aquele aqui Eu só esqueci de equipar A nossa animação Aqui do Naruto Cadê ela Ah eu não comprei ela ainda Ah Burrice Está bom Vai Vou pegar ela aqui agora Beleza Peguei aqui A do Naruto Ah Cara Mais gemas se foram Que droga Hein galera Mais gemas Mas tudo bem Peguei aqui o Naruto Aproveitem o evento Com certeza vocês Vão me ver Por aqui Jogando com vocês E é isso aí Até a próxima E Tchau galera Fui Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Scru